Primeiro, posso ver minha filha? Passar um dia aqui com os Big Brother? A minha filha vai vir aqui! Sério, vai lá! Oi, minha filha! Que lindo, cara! Tá bom! Que lindo, cara! Que lindo! Chora desse ombro aqui pra valorizar! Chora desse ombro aqui! Ai, não! Esse aqui vai ser o ombro mais valorizado para churros daqui a porra! Calma, chora mais, não cai muita lágrima, não! Cai, derruba mais lágrima! Derruba mais lágrima pra valorizar! Ai, meu filho! Pra chorar, é nele! Fiz ofencente de herói, né? Hã? Ai, que louco! Pelo amor, amor! Tem que fazer o sorteio! Mas vamos ficar feliz! Vai, que lindo! Parabéns mesmo! A glória do céu! A glória do céu! A glória do céu! A vida me leva Abraça, olha Amor, tá mandando eu malhar Você vai ver agora a nossa super geladeira, como tem comida Vamos ver a nossa geladeira chiquérrima Cheia Nossa, leva mais um mês Dá, leva mais um mês Agora minha cama, agora tô dormindo na cama Olha que malucão aqui, que chegou nessa casa Tudo legal? A vida me leva Obrigada, obrigada Nossa, olha o lance Olha o lance da cozinha Hoje a gente tem que manter a linha, tem que ir A criança assistindo Bruna Não vou me esquecer de mim Mas você, se puder, não me esqueça Não dá pra acreditar, gato aqui? Bota a mão pra cima assim E vamos dar obrigado por estar aqui Obrigada Obrigada por estar aqui Obrigada Tá faltando um E ter o prazer de estar na companhia de todos vocês Isso pra mim também é um grande presente E dizer que eu amo muito ela E obrigada, meu Deus, por essa comida, por esse alimento Gente, o que será? Nossa, mãe, tô até me... Ai, tô arrepiado, filho Querendo saber o que é isso Vamos dar pé pé ali Dá pé pé pra ver qual é Mãe, tu tá aí dentro Mãe Nossas crianças estão morrendo de curiosidade Vamos fazer nosso primeiro contato com elas Olá Beleza? Beleza E aí, o que quer de novo? Ah, o muro! Puxadinho, fizeram um puxadinho no que tal Sério? Invadiram Puxadão, né? Caramba, como assim? Onde? Tem um muro ali Acho que tem uma casa nova ali atrás Acho que é uma mais morra Uma cadeia Uma prisão É, tá mais na cara de prisão ali Não é uma garagem pra guardar todos os automóveis que a Tatiela e Poliana já ganhou? Pode ser Só dá você, Tati Deve um, né? Que sorte, né? Tá demais, anjo ganhou mais um cara Walter Sli, tá curtindo a liderança, queridão? Opa, tá bom, né? Água quente Tá bom Edredão grande, tá bom É a vida de líder Boa noite a todo mundo aí Boa noite Então, o que será que vai acontecer do lado de lá daquele muro, hein? Queremos saber Nós estamos morrendo de curiosidade Deixa eu ouvir aqui Baixa aqui o Big Brother aqui Sei Sim, sim Fale-me mais sobre isso Olha, daqui a pouco, do lado de lá Vão entrar novos participantes Caramba Novos? Nove Novos participantes Nove, nove Nove, nove Meu Deus É Talvez vocês lembrem deles Ah Ih, é de bem Quem é que é ele? Oi! Quem é que é ele? Quem tá aí? Ei! Tá aí! Silêncio Só um fala Quem é que é ele? Não, gente, é que nem Silêncio, só um fala Ei! Ô, mulher! A gorda já vai... Quem tá aí? Quem tá aí? Esquece a voz não, é? Quem? Esqueceu a minha voz? Oi? Mili! Mili! Cláudia! Tia! Mili! Aí, Estela! Mãe! Minha mãe! Aí, Estela! Mãe! 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 Cada uma cozinha de um jeito Você falou que ia deixar a carne cozinhando Tu faz e eu fritar Eu pico aqui, não, eu só tô cortando Tô de menos Amanhã eu te boto no paredão Conhece quem foi? O quê? Tu falou que lavava a louça Ainda foi falado quem vai lavar É você, Adriana Não, eu tinha falado ali Mas a coisa falou que ela lava A próxima eu lavo Você viu que ela foi? Eu me matei Aí eu falei pra lavar Aí eu falei, é a Suzy Daí ela te encarou de novo e falou Daí ela te encarou de novo e falou É? Não escutou? É, porque ela sabe Aí a Adriana falou, tem outro dia, ela lava outro dia Aí outro dia quem lavou, a gente lava Tá de implicância, o Adriana Eu vou mandar ela logo, logo pra puta pariu O paredão Ih, você ainda deu a TV? Será que vai aparecer o Bial, hein? Ih, vai aparecer alguém Olha lá elas, olha elas, olha elas, olha elas na TV Olha elas na TV Oi! 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 Cadê minha mãe? Minha mãe aqui Minha mãe? Oi! Minha mãe, olha minha mãe É sua cara, mulher A gente tá vendo vocês na cozinha Estão vendo nós na cozinha, aonde? Estão vendo nós na cozinha, aonde? 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 Lá estamos vendo Oi, minha mãe Oi, minha mãe Nós só estamos vendo Olha, agora vocês têm uma missão muito importante nesse momento Vocês vão poder imunizar alguém no paredão Vocês vão dar imunidade pra alguém E é agora Que começa agora Vamos votar Vamos votar Vou começar por ali, pela Sol, pela mãe da Vanessa Olha, lembrando que a regra é não votar nas duas imunes, no Slim e na Tatiely E é claro, não vale votar no filhinho ou na filhinha, né? Ah, se não Se não ia ser um 0x0 incrível Não, só não vale votar no próprio filho Como o líder ou a tia do líder desempata quando há um empate O voto de Minerva é seu Estão empatados Marcelo com dois votos Ângela com dois votos E Clara com dois votos Marcelo, Ângela ou Clara, quem você imuniza? Ângela Ângela está imunizada Deixa eu ver a reação de Ivone Oi, garotas Tá bom esse negócio de ver vocês todo dia, todas as noites Que bom, né? Tudo bem que hoje é uma noite, noite de paredão, né? Ledi, como é que você está, querida? Ai, imagina, né, Bial? Estou com uma expectativa aqui Coração na mão, né? Quem é que está te apoiando? As suas colegas aí de confinamento estão dando uma força? Amores, adoro A Zezinha ali fazendo um carinho A mesma Zezinha que há pouco estava apoiando Leda E você, Leda, como está? Eu, agora, estou um pouco melhor, mas passei altos e baixos de ansiedade, porque é... Vocês estão experimentando todas as emoções que seus filhos experimentam, talvez até em dobro, né? Verdade E na gente é diferente, né? É um pedaço... O nosso pedaço está lá Está com vocês Está com todo mundo É Pega esse último coração da Elana E agora é o seguinte Se dentro tiver escrito Siga no jogo Ou quebre mais um coração A Rizia é a nova líder Se dentro tiver escrito Você está eliminado Como eu disse para vocês, a mensagem é soberana A Elana é a nova líder Tá Então você tem 66% de chance Vamos ver O que tem aí dentro Siga no jogo, você é a nova líder Quebre mais um coração, você é a nova líder Siga no jogo Rizia, parabéns Você venceu a prova do líder, Rizia Rizia, você pode ficar nesse lugar onde você está Não ultrapasse Essa faixa Elenco do Big Brother Brasil Todos na varanda Esse momento é da Rizia Não Rizia Tô fome Sem passar mal Como? Aproveita Por favor, não invada a nossa área Ela vai me ouvir Nós vamos tirá-la de lá de dentro Para você vê-la por 30 segundos Ela vai te escutar E ela vai poder falar com você também Tá dando canto 30 segundos na tela Atenção, Rizia Dummies, valendo Eu te amo Eu te amo Eu tô contigo pra tudo Eu tô contigo pra tudo Foco, você é muito forte Você é mais forte do que você fez Maravilha Acredite em você Eu te amo Rizia Eu te amo Eu te amo Você é forte Você é forte Você pode Toma as coisas Eu confio em você Você é forte Rizia Tempo Tempo esgotado Tempo esgotado Obrigado, Raíssa Obrigado, Raíssa Tempo esgotado Rizia Parabéns Você é a nova líder Aproveite a sua liderança Amiga Parabéns, BB19 Linda prova Muito obrigado a todos Beijo Até mais Parabéns, Rizia Vem 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 Ai, eu tô muito Vem É muito bom! Não sei se você é muito bom! Não sei se você é muito bom! Cuidado! É bem! É bem...